Nos dias 21, 22 e 23 de agosto, a Silmac organizou e sediou a Feira de Soluções Renner Summit, um evento exclusivo para fornecedores do maior varejista de moda do Brasil, que contou com a participação de especialistas em processos, insumos e tecnologias, com o propósito de otimizar a produção e priorizar a qualidade dos seus produtos. Foram apresentados, através de experimentações, as melhores soluções e equipamentos para aumentar a produtividade e qualidade, com demonstrações realizadas pelos melhores especialistas do mercado. Os fornecedores de insumos parceiros da Renner puderam apresentar os seus diferenciais e alinhar informações e contatos. Através de palestras incríveis, foi proporcionado muito conhecimento com base na prática, cases de sucesso e um networking que vai render bons frutos. Sendo parceira das maiores referências em moda no Brasil, a Silmac cumpre com o seu propósito de impulsionar a indústria têxtil brasileira, ofertando equipamentos e soluções que contribuem para que todos possam produzir mais e melhor.